Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, Diana Arias chegando com Splinter Cell Conviction, simbora, vamos lá! E aí? Apenas vai comprar tempo suficiente para ele terminar o trabalho. Ok? Eu não sei o quão perto eu tenho que chegar pra um tiro explodir aquilo ali, né? Então... É, deu certo. Para a Casa Branca. Ok. Esses caras, eles têm... esse capacete, essa armadura, sei lá, então é bem complicado matar eles com o tiro da pistolinha. Olha, tem um portão aqui. Eu vou tentar... entrar por ele. Ele tem um carinha aqui dando um mole. Que eu vou tentar também pegar. Isso. Eu sabia que você ia subir, querido. Eu sabia. Tá, tem um, dois, três, quatro, cinco. E eu só consigo dois tiros. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Tem dois otários aqui. Dois otários aqui também. Vai. Isso. Vai ver seu coleguinha morto. Não, não abre a porta. Tentei subir aqui, não deixou. Tentei subir aqui, não deixou. Vem. Acho que agora eu consigo três tiros. Marcando aqui. Vem, vem enxergar os corpinhos também. Não quis enxergar. Tá bom. Não tem problema, não. Tadinha. É o único que falta, eu acho. Não, eu tô escutando a voz de um estrupiço ali fora. Tem dois ainda. Mas acho que eu consigo seguir. Não tá me parecendo que eles vão vir pra cá, não. Deixa eu fechar a porta aqui pra não ficar suspeito. Não ficar mais suspeito. Fica esse monte de corpos no chão. Vamos seguir. Com cautela, né? Vamos lá, galera. Mas vamos com calma, porque tá uma... Porcaria passar isso aqui, viu? Minha Nossa Senhora. Deus que me livre e guarde. O combate no jogo é meio travado, sabe? Não é dos melhores, não. Ele quer que você passe na surdina. Mas aqui pros... Finalmente do jogo, né? Com certeza já estamos chegando no ápice do game. Ele tá extremamente complicado de jogar. Ele tá chato, porque... As áreas não tão muito boas pra você se esconder com o Fischer, né? Não tem tanto... Cantinho pra você ficar com ele. E pegar os caras, assim, de boa. Não tem muitos locais. É... Pra você fazer esse kill que eu fiz aqui agora, você tem que matar... Né? O... O NPC, você tem que matar o inimigo... Na surdina, né? Precisa chegar aqui, assim, por trás e pegar. Quanto mais você pegar... Mais kill você consegue fazer. Tipo, eu mato um, eu consigo marcar dois. Eu mato três, aí eu consigo marcar três. Eu não sei se eu conseguisse matar quatro. Se eu conseguiria mais, eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, você tem que matar o inimigo, né? É... Do corpo a corpo. Antes de... Conseguir fazer esse ataque que eu fiz. Vai vir mais uma turma. Assim que eu chego aqui nesse... Checkpoint, sei lá. Vem mais uma turma. Vamos esperar eles... Se movimentarem. Vamos ver se eu consigo pegar... Pelo menos três aqui, ó. Dois... Três. O que temos? Onde está o contato? Acho que eu vou deixar ele um pouco interessado. Se ele vier pra cá, eu pego ele. Ele tá aqui. Ele só não sabe o que que ele quer indo da vida. Eu apertei aqui pra pegar ele, mas... Não sei porque o Fischer não fez o comando. Talvez não desse pra fazer, né? Tentar pegar aquele ali. Tentar pegar aquele ali. Eu preciso matar... O máximo possível... Na... Na... Nesse formato, pra eu poder conseguir... É... Fazer os combos de tiro. Porque sem os combos de tiro, a gente não passa, não. Sem o combo dos tiros, a gente não passa, velho. Ele tá vindo. Esse cantinho aqui, eu não sei porque a gente não consegue seguir. Tá bom. Vamo ver, vamo ver o que que ele vai fazer, pra onde que ele vai. Pronto. Olha, tá vendo? A gente não consegue atirar aqui, ó. Ele fica assim, ó. Esse... Esse... Esse X ali, não deixa eu atirar nas luzes. Seria uma boa, né? Tá difícil passar essa parte. Vá para a porta do jardim, ok. Porta do jardim, aí vou eu. Ah lá, ah lá. Olha os... Corno manso vindo. Deixa eu ver a posição que eles vão ficar. Vamos. Vamos! O subjeto foi para esconder. Eu preciso de backup! Eu digo de novo! Eu preciso de backup! Eu estou na caminho! F***! Cara... Ainda bem que eu vi aquele sujeito vindo aqui pelos fundos, hein. F***! 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 Cadê o sujeito que veio checar? F***! F***! Tá avisando ali que o coleguinha dele molhou. F***! Deixa ele vir para cá, vai. F***! Acho que tá vindo. F***! Devagar, mas tá vindo. Tá rolando um tiroteio em algum lugar por aí. Ok, tá vindo. Ótimo. Tem... Corno manso ali. Não vai nem ser louca de subir porque eu já vi que não tem onde eu me esconder. Não dá pra subir aqui. Só tem ele. Pronto, arrisquei. Assim eu não gasto meu... O negócio do meu combo, né. Olha, olha a luz aqui, ó. A gente tava no primeiro lugar. O que é o presidente? Tenta no oceio! Atenta no de Barça. Quase a gente nós Schutzar eles lá. O presidente tá bom? Tem alguém que viu o presidente? Fiquei. Quem vai do lado da groria. Vão guiar sua tour. Privenha! Pra frente da groria. Vá! Vá الانا grátis! Vá! As pessoas de Reed estavam lá, não o Black Arrow. E eles estavam saindo de sala por sala. Reed desabou a maior parte da segurança do 3º Echelon. O EMP cuidou do resto. Tudo o que o Presidente tinha deixado era o Serviço Secreto. E eles não tinham suficiente. Sam estava lá, tentando fazer o caminho para a Casa Brasileira, enquanto as pessoas que ele treinou tentaram matá-lo. As for Grimm, bem, ela tem a parte difícil. Música 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 Tá. Detenha o Reed. Tá com gostinho de final isso, hein? Será? Meu Deus. Porta bloqueada. Tá rolando alguma coisa ali. Mais uma porta bloqueada. Aqui tá aberta. Será que tem alguma coisa aqui fora um... Que que é aquilo ali? Isso aqui é um easter egg, com certeza. Eu... Não saquei completamente referência, apesar de que esse coelhinho aqui, um tipo de coelhinho, sei lá... Ele é minha familiar. Tá, não tem nada aqui. Vambora. Vambora. Tomar cuidado, porque... Alguém. Alguém. Por favor. Alguém. Tá, tem dois caras ali na frente. Isso não faz sentido. O que não faz? A operação? Essas ordens. O que estamos fazendo aqui quando devemos ser parte da T-Bag e o objetivo primário? Bom, eu sei. Mas as ordens vêm de Ice Queen Grimm e ela está no lado de Deus. Então quando ela diz algo, você sabe o que está vindo de cima. Eu acho que eu posso cair um pouco. Sim, se você pôr no nosso volcânio. Agora escutem-se e mantenham seus olhos secos. Mas ainda... O Black Arrow deve ter esse sector ligado. A redundância não custa. Especialmente... Uou! Ah! Uou! Não deve ter uma armadilha por aqui, mas vou checar mesmo assim. Sam, nós temos uma oportunidade aqui. Reed estachou o vice-presidente Samson na sala de palmas com guardas personales. Ele está esperando para ser introduzido como o próximo presidente. Isso é na minha linha para o West Wing. Pague-lhe uma visita. Então me encontre na sala de palmas. Nós vamos descobrir como lidar com o Reed ali. 2 kills confirmados. Não são sobreviventes. Não são sobreviventes. Não são sobreviventes. e não são sobreviventes. Não são sobreviventes. Por favor, não tem uma visita. Não tem uma visita. A gente vê o objetivo. Olha, o cara me viu Enquanto eu usava Ah, velho O cara me viu enquanto eu usava A parada, mano Me veio pra cá enquanto eu tava ocupada Nossa Que bosta Tá, vamos ver o que eu consigo fazer Nessa sala de merda Dá pra tirar nos lustres Tá, tá, tá Não tem signo de movimento. Vocês continuem indo. Eu vou ficar aqui e guardar. É só isso. Tomei um danozinho, mas nada demais. Essas bolsas usando esse capacete aí que diz grama. Tá me vendo? O que estava me vendo? Quem estava me vendo? Diga-me um pouco de backup! Jesus! A área atrás parece comprometida. Ele está lá. Pegue-se! Tenha os olhos abertos para o objetivo. Eu não posso marcar ninguém porque eu não matei ninguém no Bragudim. Pegue-se! Pegue-se! A área atrás é um não-vindo! Eu estou pegando! A área atrás é um não-vindo! Eu acho que isso é todo mundo. Foi! Caraca! Que coisa feia! Fecharam a porta na minha cara! Tem muita gente morta aqui. Caraca! O que o diabo estava pensando? O que acontece com o seu plano especial se eu caio uma boleta estranha? Pelo vice-presidente, eu posso te assustar de tudo. Põe-se! Põe-se! Tem que estar aqui em algum lugar. O vice-presidente parece que está de boa ali. Eu não posso me atingir. Negílio está assistindo por mim. Você ouviu? Eu não posso me atingir. Ele estava no meio do plano, fazia parte do plano. Ele já matou! Ele já foi chamada! Não se encontre no hospital. Todo mundo deixe seus olhos abertos. O que o diabo é engraçado para nós? Matou-se! Parece claro. Nós acreditamos que todos os homens são criados. Você acha que não é isso? Não se encontre no oceano. Não se encontre no oceano. Estão bem segura. Eu não tenho um objetivo. Letra! Eu vou tomar você daqui. Toma ali Sou precioso O que você acha que você vai fazer para mim, Sr. Has-Bin, Sr. Rogue Agent, Sr. Washed-up Spy Você pode esquecer de isso agora, porque eu sou perigoso Verdadeiro, perigoso perigoso Oh, realmente? Oh, você me matou! Oh, você precisa trabalhar com esse todo perigoso Tem mais um momento sem opção No jogo Uma sala sem cover nenhum Tem que se virar Para pegar os caras Ok, vamos ver O que eles vão fazer Olha a quantidade de nego Deixa eu ver o que eu consigo fazer com essa Só um, não Vem mais gente Ei, um soco de explosão Não tem a galera Agora não tem um bocado Fiquei sem granar o caminho Assassinei um do alto Poxa, mas eu vou te falar Cadê o... O restante Que lugar pra ter um escano, né? Que lugar pra ter um escano, né? Mas nós passamos a escalaridade Que lugar pra ter um escano, né? Legal evitar que fugir soube eu me viro nós fazemos como? nós corre se pendura de novo os otários não posso marcar ninguém esse carinha aqui, ele enxerga gente peguei nem sei como nem pergunta galera, eu só sei que eu consegui foi meio que na cagada vamos lá, opa tudo é de short por que Grimm pegou a holda Sam Reed's men estavam kicking in the Oval Office door ela estava lá e ela conseguiu ver que o Presidente o detalhe estava indo e o plano foi para Sam conversar com Grimm na palestra onde eles descobriram o que ela não deixou falar sobre Sam mas isso não ter surpreido algumas coisas e algumas pessoas não mudam esse episódio está com uma cara de The End essa casa branca esse mapa está grande várias corticenes reúne-se com Grimm na sala de imprensa a gente já sabe que tivemos um flashback que 14 horas antes ela ia estar levando a gente como se a gente fosse prisioneiro pode ser né ué por que que eu vim pra cá então se eu soltar o morro não só posso marcar dois tem como eu subir não tem como eu subir acho que eu consegui matar dois vamos ver o que que ele vai fazer pra onde que ele vai vamos embora se tiver mais inimigo já tem dois dois kills aqui preparados não vou trocar as armas ou troco não vou deixar do jeito que tá morre isso inútil outrun this bishop calma porque os caras de tecnologia não no tanaka estão aqui não que eles sejam inteligentes não no tanaka nossa pra que matar tanta gente assim só pra chegar no presidente pra chegar num bosta eles matam tudo tem um otário ali atrás eu tenho que passar por ele eita como assim o bicho me viu pra você também é o fim da linha tem hora que essa mulher me dá nos nervos eita ah os putinhos tem três putinhos pegar fumaça tem dois eles não são muito inteligentes a fumaça mas não é fumaça meu chofa estamos brincando de gato e rato ai tentei matar no escuro com segurança sentei o dedo aqui não foi vai na sua boca só falta aquele cara ali será acho que só vou tentar me aproximar dele todo limpo aham cara tá complicado isso aqui e eles só estão aparecendo quando a gente já ó tá vendo iniciei entrei e aí que eles aparecem vamos ver se dá pra ver quantos que tem nem mostrou só que eu buguei o negócio todas essas portas aqui estão todas bloqueadas com certeza tá rolando está rolando um buggy para aqui Ah, 1884! Target! Contact! Damn! Gotcha! Great! Eh? Ah, pelt! Será que a gente conseguiu, finalmente? Vamos cair, calma, né? Vai sabendo o que eles estavam tirando. Resgate o vice... Não, o vice-presidente já... Agora é o presidente mesmo. Te usar como isca. Just do what you have to do. I always do, Sam. I always do. Tom? I've got Fischer. I'm bringing him in. Don't do anything drastic until I get there. Sorry, Sam. You're going to the Oval Office. You've got to dress properly for the occasion. Hands? You're comfortable? Ah, fuck! Get up! You've got an appointment with the president. Essa mulher, vou te falar. Rapaz, mexer com ela. I was wondering when you were going to get here. Nice work, Anna. I see you got some payback in for the stun he pulled at the airfield. Well, he put up a little bit of a fight. Of course he did. And now he's here. The famous Sam Fisher. Just in time to be useful. So how does it feel, Sam? Knowing you're going to go down in history as the man who assassinated President Caldwell. Fuck you, Reed. Of course, we'll be just a little too late to rescue her. And you'll be shot multiple times trying to escape. It's classic, but it's clean. You don't honestly believe that this is going to work. The surveillance camera's footage is going to show. Your cameras, we own them. Your security measures, we made sure the Pulse fried them. We're third echelon, Madam President. We own every bit of information that goes through this town. And if I want to, I can make it look like you were assassinated by two circus clowns and a golden retriever. So shut up, and you might live a few seconds longer. That's not third echelon. It's not Lambert's third echelon. Last time I checked, he was dead. And guess what? Third echelon nearly died with- Tom. You see, the president decided the agency wasn't justifying its funding anymore. She was going to shut us down. Leave America vulnerable to the sort of attacks you spent so many years stopping, Sam. Madam President, are you alright? Yes, I'm fine. Thank you. Son of a- That was a close call. You've got maybe two minutes before the army takes back the White House. Make them useful. How did Megiddo get to you? You don't want to know about Megiddo. You want to know about your daughter. You don't get to talk about my daughter. You still don't get it, do you? It's starting to matter. Threatening her was just a way to get to you. And leveraging you was a way to get to third echelon. And third echelon, that was a way to get what they wanted out of the White House. You're the mole. You're the one that Lambert was worried about. Very good, Sam. You finally see. You're a son of a bitch! You cost me three years of my life. Three years when I thought my daughter was dead. Move, move! Drop your weapon on the floor now! Captain! Thank you for rescuing me. Now, I don't see anyone else here but us, and I'm sure you don't either. Oh, ma'am. Let's get you out of here. Thank you. Oval Office is secure. We have the President. POTUS is safe and secure. Limpamos a área pra eles. We have trouble for you. We have trouble for you. It's not a mess. I'm not alone. I've talked to Sam once since he left. He told me that he and Sarah were going to take some time to catch up. He talked about learning who was really important to you. E por que sempre tinha que voltar para ele, ele falava sobre a família. Você sabe o que a última coisa que ele disse para mim foi, antes de ele se acarar? Vicky disse, Obrigado por tudo. Eu te amo como um irmão. Broto. Isso é a família, certo? Sim. Eu pensei assim. Nossa, que foda. Caraca, acabou mesmo, meu irmão. Mas que foda. É galera, então a Casa Branca foi o último mapa e terminou muito foda porque eles pegaram o Vicky, mas tipo, por quanto tempo? Tudo que o Vicky estava contando ali, na verdade, para os caras não ia valer de nada porque o Sam estava indo ao resgate. Nossa, assim, terminou meio abrupto, né? Tudo bem, mas foi um jeito espetaculoso de terminar o jogo. Pena que é rapidinho, né? Tudo que é bom dura pouco, realmente. Então agora eu vou encerrar aqui essa gameplay. Então essa semana não vai ter mais Strong Lances, né? E na próxima eu inicio o Splinter Cell Blacklist. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e até lá. Bye, bye.